Olá! Vamos fazer alguns exercícios técnicos com a armação de clave de face, doce e doce. Já que tínhamos conversado na aula que isto é armação de clave de Ré maior e de Si menor. Portanto, o que eu vou pretender então é que faças a escala. O que é que eu quero das calas? Na mão direita, indicador e médio apoiado e alternado, sem atrapalhar. Na mão esquerda quero que os dedos estejam sempre alinhados pela casa, pela posição em que estás. Neste caso, vamos usar a posição base, vai ser a casa 2. Portanto, os dedos alinhados com o dedo 1 alinhado pela casa 2, os outros nas casas que lhes correspondem, mas sempre alinhados pelo sítio exato onde se toca, mesmo os dedos que não estão a tocar. Estou aqui, só estou a tocar com o dedo 1, mas o dedo 3 e isto estão alinhados pelas casas. E também tentar ao máximo estar alinhado pela corda também. Por exemplo, não estou a usar o dedo 4, mas também está alinhado pela corda. Isto é o principal que eu quero que tu tenhas em atenção. Como é que eu vou sugerir que tu estudes? Com um metrónomo, ok? Pode ser um metrónomo num telemóvel, num tablet, ou o que seja. Podes pôr, por exemplo, a 45, mas em vez de estarmos a trabalhar da maneira que estás habituado, que é ir subindo a velocidade gradualmente, não. Fixamos uma velocidade e vais trabalhar com ritmos diferentes. Colcheia, depois tercina, depois semicolcheia. É uma maneira diferente de trabalhar. Ou seja, a pulsação é sempre a mesma, mas o ritmo vai ser cada vez mais rápido. Porquê? Porque colcheias cabem duas num tempo, não é? Tercinas cabem três, semicolcheia quatro. Eu vou exemplificar. Colcheia. 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 Agora quero que faças com esta deliação que eu fiz, ok? Mantens esta posição, depois mudas a posição, e voltas para aqui, para a posição 2, não é? Passas para a 7 e voltas para a 2. Trescina. Agora, semicolcheias. Fica a 4. Ficou cada vez mais rápido. E isto é de uma maneira de trabalhar, para trabalhar de forma diferente, para desenjoar e para criar um estímulo diferente ao nosso estudo. É importante introduzirmos maneiras diferentes de trabalhar. Bem, depois vou querer o acorde de Ré maior, que já o sabes fazer, não é? Não sabes fazer? Pois. Podes copiar aqui pelo vídeo, mas é suposto que já sabes fazer o acorde de Ré maior. Depois vou querer o arpejo. Já tínhamos falado na aula como é que se constrói um arpejo. Por terceiras, não é? Então, estamos com a armação de Fá e doce sustenido, não é? Então, arpejo de Ré maior, então. Ré. Ré. Fá. Lá. Ré. Fá. Lá. Fá sustenido, não é? Fá sustenido. Ré. Fá. Lá. Depois vamos ter sempre a repetir isso. Ré. Fá. Lá. Ré. Fá. Lá. Em duas oitavas, baixo deste Ré. Vais para esta e voltas para trás. Como é que vais fazer? Como é que eu te sugiro? Há várias maneiras, mas vou-te dar uma. Vais fazer aqui uma pequena barra. Vais meter o dedo 2 aqui no Ré. Ok? Isto é como se fizesse a fazer o acorde de Ré maior, mas em vez de ser assim, é com uma barra e com o dedo 2. Então, tu fixas o indicador médio anular na mão direita, as cordas graves é para tocar com o polegar, ok? Não te esqueças desse pormenor. E é para tocar sem apoio. Enquanto que as escalas é para tocar apoiado, quero que o arpejo seja sem apoio. Então, vais fazer Ré. Fá sustenido com o 3. Polegar, polegar. Depois, indicador médio anular. Lá, Ré, Fá, Ré, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá. Depois, vais subir com o dedo 2 para o Lá, para este Lá da corda 2. E vais fazer o outro Ré com o dedo 3. Atenção, quando voltas, aqui vai cair anular na mão direita. Anular, medicador, polegar, polegar. Vou repetir. A mesma história do metrónomo. Podes pôr a 45, por exemplo. E podes trabalhar a colcheia, depois a tercina. Vou fazer colcheias. Agora vou fazer tercinas. Podes fazer também se me colcheias. Talvez seja rápido demais. Ok. Depois, fazer em Si menor. Vais ter que fazer a escala Si menor natural e harmónica. Vais pegar também na posição 2. Mantens-te. Então, começas o Si com o 1. Depois, eu dou o sonido. Depois, é como se estivesse a fazer a escala de Ré maior. Só que aqui, nós vamos só até aqui. Porque é só para fazer em duas oitavas. Vamos para aqui. Então, não vais fazer 4. Porque se fazes o 4, basta ir fazer isto para voltar para trás. Então, o 2 é mais correto. Correto. Sols com o 2. Fazes com o 4. E voltas para trás com o 2. Deixes com o 2. Já estás alinhado outra vez com a casa 2. Sols com o 2. Armónica. A escala menor harmónica, vamos subir o sétimo grau da escala. Portanto, em Si menor. Portanto, o oitavo grau da escala, não é? Uma oitava acima, é um Si. Então, uma sétima é um Lá. O sétimo grau da escala vai ter que ser subido. Vamos subir em relação ao menor natural. Ou seja, vai ser um Lá sustenido. Então, ao invés de ser Lá natural, vamos ter Lá sustenidos. E agora, vamos usar o dedo 2, mais de 1. Agora, aqui, já subo com o 2, mais em B. Subo para o Lá natural, vou subir para o Lá sustenido. E uma história. Podes trabalhar também com o trono. Com o cheias. Terceiras. Terceiras. Se me conselhas Aqui em relação ao acorde de Bm Já te ensinei a procurar os acordes na guitarra De qualquer maneira, se não te lembra Lembra-te que é como se estivesse a fazer o acorde de Lá menor Só que deixando o dedo um livre Se subis uma casa, o dedo um vai fazer uma barra E basicamente é como se estivesse a substituir este osso Está assim? Ou se o dedo não está, se eu estivesse aqui Temos isto Aqui, temos na quinta corda Bm Que é o Bm Então tenho que subir para aqui Bm Notas do arpejo de Bm Como é que tu podes fazer? Há várias maneiras Tu podes fazer com um acorde de Bm aqui Se calhar é a forma mais prática Já que estás a fazer aqui o acorde Fixas o 3 e o 2 Metes uma barra E depois fazes assim Depois fazes aqui o Ré com o dedo com o 4 Depois o 3 já lá está Faço o senil Depois aqui metes outra vez um 4 aqui No Si Si, Ré, Fá Com tudo aqui Pulgar, pulgar Na mão direita Pulgar, pulgar, pulgar Indicador, médio, anular E aqui já largas para fazer isto Si Voltas para trás Aqui cai com o anular E vais pôr-me o dedo cada vez Caímos aqui Mesma coisa Pode-se trabalhar com o metrónomo Com o trecidas Não sei este tamanho Mas penso que já é rápido demais Depois vais escolher uma Vais escolher a tonalidade Se queres fazer de Ré maior ou de Si menor E vais fazer os seguintes graus da escala Primeiro Em termos de acordos O primeiro grau da escala O quarto, o quinto e o primeiro outra vez Se fizeres Ré maior Isso vai corresponder Porque o primeiro grau da escala É Ré O acorde é de Ré maior O quarto grau da escala Vai ser Ré Mi Fá Sol Quarto grau da escala Vai ser um Sol maior Lá maior Quinto grau da escala Ok? Vais fazê-lo com sétima E depois volta para o primeiro Portanto vais fazer os acordos Ré maior Sol maior E Lá maior Com sétima Primeiro grau da escala Quarto grau da escala Aqui está o Lá O Lá maior é assim Portanto com sétima Posso fazer assim Várias maneiras de fazer Posso fazer assim É mais fácil Deixando a corda solta E depois volta para aqui Para o Ré maior Ok? Se escolheres em Si menor Terás que fazer Portanto Si menor Si ou Ré Mi Quarto grau da escala Fá sustenido Vai ser maior Ok? Com sétima E depois Si menor Portanto É um pouquinho mais difícil Mas se conseguires Portanto Com barra Si menor Quarto Quarto grau da escala Mi menor Depois Quinto grau Quinto grau Ok? Quinto grau da escala Com sétima É só tirar o I4 E volta para Si menor Portanto Ok? E basicamente é isto Um bom trabalho Deixando-se